Eito, vereadora Estela com a palavra. Ótimo. Então, bom dia a todos e todas. Quero em primeiro lugar, eu acho que talvez ficou confuso isso na cabeça de alguns vereadores, essa moção ela não é do PT, ela não é do Partido dos Trabalhadores. Então, não adianta vir aqui bater só no PT para depois ter vídeo para postar nas redes sociais, porque essa moção não foi assinada apenas por nós. Quero também ressaltar que mais de 120 municípios aqui do Rio Grande do Sul aprovaram uma moção como esta nas suas câmaras de vereadores pela importância que ela tem. Porque, quero inclusive pegar um gancho do que o vereador Rafael Bueno falava antes, né? Das discussões que a gente faz a âmbito estadual, a âmbito federal, mas é que Caxias, os municípios em si, eles não são uma ilha. Eles sofrem diretamente com a interferência de tudo aquilo que é tomado de decisão lá em cima. Por isso que é tão importante nós debatermos como um todo, né? A gente não debater especificamente aqui, especificamente a ilhazinha de Caxias do Sul. Então, nosso município conta com muitas, são 54 escolas estaduais que atendem nos nossos bairros, atendem jovens, adolescentes. A gente tem uma das poucas escolas de magistério da Serra Gaúcha e ela é estadual. E a gente, infelizmente, sofre com a falta de professores nessas escolas. E isso se dá por quê? Se dá por quê a gente tem um baixíssimo poder de compra de acordo com o salário dos funcionários da nossa educação. Por quê? Porque o reajuste salarial, ele não é um aumento de salário. E é importante a gente contar com a verdade. Isso não é aumentar salário. Isso é garantir a inflação. É garantir que quando se tem uma inflação que aumenta em 85% o valor da cesta básica, o salário da população vai acompanhar este crescimento. Porque senão, esta mesma população ficará sem poder de compra e não irá girar a economia do nosso país. E também não haverá procura nesse setor, que é o que nós temos. Quantos professores querem fazer o concurso do município, ser professores municipais pela valorização que se tem a categoria. Porque, infelizmente, essa valorização não se tem a âmbito estadual. Então, isso gera um problema gigantesco nas nossas escolas. Um teste gigantesco na nossa educação, na nossa aprendizagem. Quando a gente fala do Enem, do acesso à universidade, a gente está falando isso principalmente para os estudantes de escola pública. Mas como é que nós vamos falar que eles vão conseguir se eles não têm professores de química, física, matemática? E não tem professor por quê? Porque não vale a pena ser professor no Estado. Porque não vale a pena ter um baixo poder de compra. Porque não vale a pena você ter um aumento de custo de vida e você não ter esse reajuste também no seu salário. Então, muitos ali, inclusive, têm dificuldade de pagar as suas contas de sobrevivência básica, como água, luz, alimentação. É disso que nós estamos falando. Não estamos falando de professores e funcionários que querem enriquecer com esse salário. Estamos falando de professores e funcionários que querem sobreviver com o seu salário. Um trabalho duro que é desempenhado por eles. Porque professor não trabalha só na sala de aula. Professor trabalha incansavelmente, qualquer coisa que enxerga, pensa que aquilo pode virar uma atividade para os estudantes, para melhorar a nossa educação. E por isso que nós falarmos dessa reposição salarial é tão importante, é tão fundamental. Porque nós também estaremos falando de educação. E não é com politicagem. Ao contrário, é entendendo a importância que os municípios têm na tomada de decisões que são no âmbito estadual e no âmbito federal. Porque a gente não vive sozinho. Porque a gente não vive numa ilha. E que se não houver reposição salarial lá, é aqui no nosso município que falo com professores. São os estudantes daqui que não vão conseguir ter acesso ao Enem porque não tiveram aulas o suficiente. Então é por isso que eu peço aos nobres pares a aprovação desta moção pelo direito da reposição salarial. Pelo direito da reposição dos dias de greve também, acho importante citar isso, né? Foi um compromisso firmado pelo governador Eduardo Leite. Eu entendo que é difícil para ele firmar os seus compromissos, tendo em vista que ele falou que não privatizaria nada, agora está privatizando, mas isso ele também firmou com esses profissionais. Então é importante também a gente fazer essa cobrança e dizer que é isso, que nós não estamos aqui pedindo aumento de salário. Nós estamos aqui só pedindo para que os professores e funcionários de educação que desempenham um papel tão fundamental tenham o direito de se sustentar nas suas necessidades básicas. Muito obrigada a todos e todas. Obrigado.